No que está pensando? Estou muito feliz pelo Pietro. Sinto que ajudei ele a se aproximar da sua paixão. Você é um bom amigo, Tiago. Não foi fácil voltar, mas aqui, com você e com os garotos, me sinto muito feliz, muito confortável. Parece tipo... Uma família. Sim, é verdade, sim. Bom, mãos à obra? Bom, se fizer uma cesta, te ajudo. Se não, eu pratico um pouco mais. Adorei seu último vídeo. É? Eu vi seu comentário. Fiquei surpresa que você gosta de nail art. E por que eu não posso gostar? Sou uma pessoa com muitos interesses. Quer participar? Hã? Me ajuda um pouquinho. A Carmin me deixou lotada e eu não sei o que fazer. Tá bom. Do que precisa? De tudo. Deixa eu ver minha lista e eu te falo. Oi, e aí? Olá. Viram o Alex? É, vi. Tá com a Carmin. Que estranho. Bom, quando ele acabar, podem pedir pra me avisar? Não sabia que agora éramos seus secretários. Ai, não se preocupe. Eu aviso. Valeu, Mara. Espera. Já que tá aqui, vamos conversar? Mara, não precisava de ajuda com o lance da Carmin? É, mas isso é rapidinho. Deixa a gente sozinho? Tudo bem? Eu tentei falar com a Carmin, mas não adiantou nada. Continua me tratando mal. Que chato. Conseguiu falar com seu primo? Não. Aliás, foi pra isso que eu vim aqui. Tá cada vez mais difícil falar com ele. Eu imagino. Olha, se precisar de ajuda, pode contar comigo. Valeu, Mara. Você é uma grande amiga. Ai, não, não, Pietro. Eu acho que não vai funcionar. Relaxa, Daisy. É muito simples. Toma. Esses controles não funcionam. Você só tem que simular que tá pilotando o drone. Mas, na verdade, eu estarei pilotando. É tipo fazer playback. Não, não, não. Eu não vou pagar mico, Pietro. Não. Como que vai pagar mico? Não, eu acho que eu não vou conseguir. Como acha que... Daisy, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Se quiser, vou pra casa e pronto. Fazemos mais tarde. Não, não, não pode me deixar. Vem aqui. Você sabe que eu não sei nada disso. Tarde demais. Sei que dá eu fora daqui. Peraí, me dá o drone, me dá o drone. Vai, 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 vai. Oi, e aí, Daisy? Oi. Pronta pra outra sessão de voo? Prontíssima. Boa. Uau, que drone top o seu. É mais avançado que o meu. Que modelo é esse? É o Turbo Pro 2001. Turbo? Isso. Não, nunca ouvi falar. Ah, é que é o modelo novo. Tem braços dobráveis, propulsores potentes. Propulsores? É, se quiser, eu te mostro o manual. Legal. Vamos começar? Tá. Não, nunca ouvi falar. 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 Amém.